Foi na rodovia PR-475 no início da tarde da quinta-feira. O motorista dessa caminhonete não ficou ferido e contou que seguia sentido Francisco Beltrão quando foi fechado pelo caminhão que fazia uma ultrapassagem. A caminhonete bateu na traseira do caminhão e tombou. Os bombeiros foram acionados, mas nenhum motorista ficou ferido.